Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Um forte abraço para vocês inscritos e não inscritos Mas que visualizam meu canal todo dia Obrigado Pessoal, eu estou acabando de fazer a manutenção Meu cachorro Estou acabando de fazer a manutenção Do meu pulverizador costal Não é um pulverizador, é um nebulizador Eu uso ele para jogar óleo de nin, inseticida, fungicida em plantas altas Tipo mamão, ata, mamão, ata e os pés de graviola Eu uso este aqui da Stil A Stil não me patrocina Eu comprei este atomizador Costal Por que? Porque eu achei a marca A melhor marca do mercado O valor também é alto Não sei se aconselha a melhor marca Para um pulverizador Aí eu uso ele Acabei de fazer a descarbonização Da parte de cima aqui Do cilindro Do cilindro Porque já tem Muitas horas de uso Aí Amanhã ou depois eu vou estar pulverizando o mamoeiro com fungicida E logo em seguida eu vou estar utilizando Nos pés de graviola e ata para jogar o óleo de nin Aí pessoal eu uso este aqui Se vocês conhecem eu não sei Porque o outro de 20 litros Este é 15 litros Este daqui é um pouco pesado Eu não vou falar que é leve Porque ele vai 15 litros Aí tem a base todinha Com a gasolina Fica acima de 23 quilos mais ou menos 23 para 25 quilos Eu não tenho a base exata Porque eu nunca pesei ele cheio Aí eu uso este daqui Este daqui pessoal Ele joga em altura Uns 9, 12 metros de altura Altura Ele é capaz de jogar Com este tipo de modelo Assim Aí aqui Tinha duas ponteiras Para nebulizar E para soltar o jato Só que aí Os nossos filhos Que eu considero meus cachorros como filhos Comeram Estas pontas Aí eu tive que improvisar uma Eu coloquei um cano de De PVC De 4 polegadas na ponta E aqui É direto Vocês estão vendo Lá dentro Aí eu apenas adaptei aqui Para ficar Melhor Aí aqui entra o ar E aqui já Nebuliza mais Aí eu uso esta tela Essa tela Essa tela Eu colocando esta tela Aqui na ponta Colocando aqui Ele fica tipo uma névoa E vai no máximo 2 metros de distância Aqui da ponta No máximo 2 metros somente Só que espalha bem Não joga aquele jato forte Porque as vezes Não é bom o jato forte Que derruba as flores E machuca os frutos do mamueiro As flores de ata As folhas da graviola Fica toda machucada Aí eu uso esta tela Ok É isso daí pessoal É apenas mais um vídeo aqui Só explicando o que eu uso Para pulverizar plantas altas Que eu uso este Da Steel Muito bom pessoal Para quem já conhece Sabe que é uma marca Respeitada do mercado Eu uso este Uso roçadeira Uscorna Uscorna É duas marcas Que eu acho que são As melhores do mercado Fácil manutenção Todas as lojas Tem peça Para Steel E Uscorna As outras marcas Não tem peça Não adianta falar Que tem Todas as lojas Que não tem Por isso que eu optei Por Steel E Uscorna Tá bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram E foi de aproveito Para vocês Para adquirir Um pulverizador Deste modelo Deixe um like Ok pessoal Falou pessoal Tenham um bom dia E deixo eu começar Acabar de montar Para começar o serviço Falou pessoal Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo